Oiê, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? São meio dia agora, eu tô com fome, né, pra variar Vou ver se eu acho algum restaurantinho aqui na beira da praia Não vou comer o caranguejo hoje porque ainda não aprendi como é que come Tenho vergonha de comer ali no restaurante Então vou aprender melhor ali como é que faz pra comer o caranguejo E outro dia eu vou comer, tá? E agora então vamos ver se eu acho alguma coisa legal aqui pra comer E mostro pra vocês, tá? Então bora lá comer o meu primeiro dia aqui em Aracaju Gente, eu tô andando aqui na roda, mas tudo caríssimo, viu? Os pratos a partir de 70, 100 Não me animei muito não, acho que vou pegar um Subway da vida aqui Ou então McDonald's E depois eu vou pesquisar na internet onde que tem local mais barato pra comer, né? Imagina, 12 dias aqui nesse lugar caro Aqui vai ficar complicado, né? Deixa eu ver Aqui tem um restaurante típico aqui, peraí Matuto Tem aqui o Matuto, mas é a La Carte também La Carte geralmente são pratos grandes aí pra duas pessoas, tudo, né? Pra mim não precisa ser prato grande, gente Se não sobra comida, joga fora Fica caro, pra mim não dá certo Se pra eu comer, vou deixar uns dois dias só pra comer uma comida mais cara aí Mas o resto eu vou procurar coisa mais barata, gente Porque se não eu não sustento, né? Muita coisa Olha essa avenida aqui, coisa mais maravilhosa O que que é essa aqui? Terra Tupi Eu queria o que fosse self-service, né? Você pega quanto você quer Mesmo que seja mais caro o peso Mas você pega o que você vai comer, né? Agora esse negócio de La Carte aí Ah, e além de que você tem que comer só uma coisa, né? Caríssimo e pronto, né? Fica aqui, higienize suas mãos Terra Aqui tem passeio Já tem que dar uma olhada também nos passeios Entendeu? Gente, aqui na Orla hoje não vingou muito não Não achei, mesmo porque Tem que andar pra lá e andar pra cá E a Orla é imensa, né? Tem que estar de carro Acho que vou pesquisar no... Pesquisar na internet, né? Daí eu pego um Uber pra ir direto naquele que eu acho Que vale a pena E agora eu acho que vou comer ali no Subway mesmo, né? Ou então lá no Food Truck Lá, vou ver se lá tá aberto já Pra ver o que temos lá pra comer Gente, achei ali meio caro Tem o lugar do pastel que eu queria comer Tá fechado Acho que só abre a tarde Vou ali no Food Truck Não sei como é que chama ali Eu acho que deve ter alguma banca aberta Alguma das lojinhas abertas Vou ver o que tem lá, tá? Daí eu mostro pra vocês Gente, então eu tô aqui no Carrara Food Park Falei o nome errado Porque não é Food Truck É Carrara Food Park Fica em frente ao apartamentinho que eu tô hospedada E eu pedi então um executivo aqui com eles Aqui eu vou mostrar o que é chamado Divinis Que ele tem carnes assim, assadas e tal E esse executivo que eu peguei Você pega, vai em vários acompanhamentos E mais duas carnes Eu peguei cupim e frango Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que eu pegar o prato, tá? Aí, ô, como é que é teu nome? Marcelo O Marcelo já tá higienizando aqui a mesa Ó, deixando tudo preparadinho pros clientes que tão chegando, né Marcelo? Com certeza Cuidando aí com o carinho dos turistas, né? Então, gente, olha, eu peguei aqui no Divinis São tábuas de carne, na verdade Tem várias carnes aí que você pode pegar E eu peguei então o executivo Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu comi aqui um, nesse restaurantinho aqui Eu peguei um... Como chama? Aquele yakisoba Tava bem gostoso Esse muchacho aqui foi que eu peguei o... A caipirinha em dobro Também tava bem gostosa A pena que tá tudo fechado, né? Mas a tarde eu quero ver se eu volto aqui E filmo pra vocês Talvez pegue aqui mais uma comidinha mexicana apimentada aqui Pra experimentar, né? E mostre pra vocês Qual o nome da senhora? É Maria Lúcia Maria Lúcia Gente, ó, tô aqui com o Vinicius Aqui, olha esse executivo, gente Aí é um executivo de respeito, hein? Aí eu dou valor Aí eu vou agora comer ali E mostrar pra eles ali, ó O sabor da comida aqui E quando eles verem aqui Então já vem comer com você Tábuas de carne você tem, né, Vinicius? Temos também, tábuas de carne Tá jóia, então Eu vou lá experimentar o executivo, então Olha, gente Então vem dois espetos bem grandes de carne Esse aqui é o cupim que eu pedi E frango Aí vem feijão tropeiro Arroz Farofinha E mais um vinagrete Aqui, tô salivando Não sei nem se eu vou beber junto alguma coisa Porque Quero comer toda essa comida aqui Maravilhoso Paguei 29 alguma coisa 30 reais esse executivo Achei que valeu a pena, viu? Gente Esse feijão tropeiro Só o feijão Já valeria aqui o prato executivo Que maravilhoso Tempero fantástico Já vi tudo Que a comida aqui da Aracaju Vai me engordar também, né? Maravilhoso esse feijão tropeiro aqui, hein? Gente, ó Muita comida Acabou sobrando aqui um pouquinho, né? Sobrou duas carninhas aqui Farofinha E vinagrete também, tá? Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Meu almoço aqui no Food Truck Eu falei errado aqui O Parque Food aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante do Almoço Achei que foi um almoço assim Bem servido E um sabor muito bom O feijão tropeiro O feijão tropeiro Tava realmente aí Top de linha, viu, gente? Valeu a pena ali Ter comido Aliás, me atraquei O feijão tropeiro ali Que vocês sabem Que eu gosto de comer, né? Bom, gente Espero vocês aí Mais vídeos ainda Aqui em Aracaju Deixa um grande abraço Tchau 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 Tchau